A gente ganhou, a gente ganhou! A gente ganhou! Vamos comer! É campeão, porra! Ele não vai jogar mais dele! Ele não ganhou a vida de rei! Está na frente, que o maior não defende! Ele não está na frente, ele não ganhou! Hoje o time do ano, na realidade é da rua! Vamos, porra! Ganhamos, porra! Mãe, eu te amo, pai, te amo! Vamos! Vamos!